Filipe Neto Rodrigues Vieira é um nome importante no espaço público brasileiro desde que assinou o YouTube no começo da década de 2010, criticando o gosto musical de adolescentes, usando palavras muito duras contra Lula e o Partido dos Trabalhadores. Em uma guinada ideológica, tornou-se cabo eleitoral de Lula na corrida de 2022, que levou o petista ao terceiro mandato. Este realinhamento culminou no convite do governo Lula para que Filipe Neto integrasse um grupo de trabalho do Ministério dos Direitos Humanos da Danim, em fevereiro de 1923, dedicado ao combate ao discurso de ódio ao extremismo, com foco especial na regulamentação das redes. No mesmo mês, Filipe Neto falou à Unesco a respeito do mesmo tema. O grupo foi apelidado de Ministério da Verdade por críticos do governo. Na verdade, quem oficializou esse tema foi o Kim. A gente popularizou o meme Ministério da Verdade porque o Kim fez o seguinte, quando foi criado o órgão, a gente começou a usar o órgão contra o PT. Até que eles não queriam mais aguentar porque, por qualquer declaração falsa do Lula, a gente entrava lá no órgão. E aí eles pararam. Ninguém mais deles fala desse órgão. Foi uma desgraça. Neto é fundador do Instituto Vero, ONG parceiro do Programa de Interfrentamento à Desinformação do TSE. A instituição também patrocinou diversos eventos realizados pelo TSE contra a Desinformação. Nós, aí foi o Schellenberger, Davi Agap e o Elvieira, estamos revelando hoje que Filipe Neto tinha acesso privilegiado ao Twitter, ao ponto de um funcionário sênior ter proposto uma conversa particular entre ele e Joel Hoff, na época chefe de segurança da rede social. Esse convite foi feito no contexto das sanções impostas pela moderação de conteúdo do Twitter ao jornalista Arnoldo Santos, hoje exilado nos Estados Unidos, protegido pelo padrão mais amplo de liberdade de expressão naquele país. Então o que aconteceu? O pistolão do Filipe Neto era tão grande que, preocupado com a questão do Orlando Santos, ele já estava marcando reunião com os caras lá. Eu só vou abrir um parênteses aqui antes de continuar. É sabido que o Filipe Neto tem uma influência grotesca em praticamente todas as empresas de rede social. No YouTube, a coisa cruzava limites, a ponto de terem histórias de dele, ah, esse canal aqui não pode andar, não pode ir bem, tem um lobby monumental. Em 14 de junho de 21, o então chefe de políticas públicas do Twitter, Fernando Galo, mandou um e-mail para Joel Roth, chefe de segurança da rede social. O assunto, Galo pedia que Roth em pessoa investigasse a conta do jornalista Arnoldo Santos no Twitter de forma holística. O jornalista tem sido muito problemático para nós no Brasil e cada vez mais complicado de lidar, comentou o Galo, detalhando que Santos, Alan, né, o Alan Santos, insiste em postar coisas muito controversas sobre a Covid e outros assuntos considerados abusivos. Galo queria que Roth, envolvido na decisão de banir a conta de Donald Trump, banisse permanentemente a conta de Santos e que mudasse de ideia a respeito de manter no ar um tweet em que o jornalista especulava a respeito do estado de saúde de alguém fazendo uma conexão entre uma vacina e problemas de saúde, portanto criando dúvidas a respeito da segurança da vacina nas palavras do chefe de políticas públicas da rede social. O tema era novo no Twitter Files. Nos Estados Unidos, a rede social colaborou com o governo e think tanks para a remoção de conteúdo crítico às políticas de enfrentamento à pandemia. Vai, desce aí. Aí tem aí o e-mail do Fernando Garo. Assim, o lance do Twitter, eles são muito completos, eu tenho que elogiar. É que para eu ler aqui, vou ficar sem garganta que é longo, vamos lá. Quer que eu leia um pedaço aí? Se quiser, manda aí, manda aí. Sobe aí, sobe aí. Aí, é porque a câmera está na frente. A decisão de Roth de não apagar o tweet de Santos irritou sobremaneira Felipe Neto, que na época cultivava uma imagem de defensor de lockdowns e outras medidas sanitárias. Como um pedido número dois, no mesmo e-mail, Galo disse que o youtuber tem sido um antagonista e oponente do atual governo de Jair Bolsonaro e um forte crítico do Twitter, pelo que ele considera leniência da nossa parte em aplicar as nossas regras sobre Covid. Em outras palavras, Felipe Neto fazia pressão por uma abordagem mais dura da remoção de conteúdo. Sobe aí. Aí. Ele está bem bravo, informou o... Como é que é? O cara, que conta de política institucional do Twitter, vai reportar o cara de Segurança dos Estados Unidos, ó, cara, Felipe Neto, não sei como explicar, mas Felipe Neto está pistola. É inacreditável. É inacreditável. É inacreditável, certo. Inacreditável. Informou Galo referindo-se a Neto e ficando cada vez mais barulhento ao ponto de começar a twittar a respeito de conversas dele conosco. Ou seja, vazando conversa. O cara está se colocando de quatro para o filho da... É. Caralho. Dono do Twitter. Há aqui, portanto, uma sugestão de acesso privilegiado do influenciador para fazer lobby de suas causas dentro do Twitter, na forma de conversas privadas que Galo temia que fossem expostas. Galo, então, convidou o Roth para mais uma conversa com o Neto. Abre aspas. Embora haja alguns riscos, nós e a equipe de comunicações queremos ver se você estaria aberto a uma conversa em off com ele para que ele sinta que foi ouvido e tomara que as tensões se atenuem um pouco. O cara é um influenciador. Ele nem é um influenciador gigantesco no Twitter como ele é no YouTube. Ele é relevante pra caramba, ele é grande. Mas ele é realmente um youtuber. Ele foi o maior youtuber brasileiro por um tempo e tal. O cara... De quatro para ele. É. De quatro. O lance é, é muito menos sobre o Felipe Neto, muito mais sobre o lobby ao redor dele. Vamos lembrar que em 2020 o Felipe Neto foi na Vera Magalhães, lá no Roda Viva, e lá eles alçaram ele a um especialista em internet e o grande inimigo de Bolsonaro na luta contra, sei lá, o discurso de ódio. Então, ele foi alçado por um consenso de formadores de opinião, especialistas. Ele fez a live com o Barroso. Então, eu acho que assim, puxou a cordinha Felipe Neto, você está puxando a cordinha TSE. Ele tem acordos ali com o TSE. Você puxou a cordinha parte do empresário brasileiro, parte das próprias empresas de social media. A gente está falando aí de um cara que foi porta-voz da então oposição por dois anos, entre 2020 e 2022, claramente. Agora, é assim, ele foi alçado a isso por conta do tamanho dele nas redes sociais, é isso, né? Não só o tamanho, porque assim, tamanho ele tinha, mas ele tinha uma... O Felipe Neto, há muito tempo, ele tem a... Me peguem o nome aí, é Play9? Qual o nome da empresa dele? Ele tem uma empresa de mídia social que faz algo similar à Mind8. Então, o Felipe Neto, não apenas ele é grande, como ele é influente, ele faz muitos negócios, ele lida com muitos influenciadores, Play9. Ele foi entendido pela esquerda e pelo jornalismo ali naquele momento, em 2020, e é muito 2020. Uma pessoa com muitos acessos... Isso. E capaz de mobilizar, por conta desses contatos, uma rede de influenciadores capaz de fazer frente à rede do bolsonarismo. Entendi. Mas pra isso ele precisava ser validado como liderança. E aí entra a imprensa. Onde entra a Vera Magalhães nisso? Que foi uma coisa muito patética, que quando ele foi naquele Roda Viva, eles ficavam lambendo o cara, ó, Felipe Neto, especialista. A Folha, do nada, começou a considerar ele um especialista. E ele só falava, o ódio nas redes, ódio, ódio, tem muito ódio, porque o Olavo de Carvalho, ele dissemina o ódio. Tá? Sabe? Mas qual era a grande função? Ele ficava ativando influenciadores, ele teve um papel real nisso, e ele tava também fiscalizando. Tanto que aconteceu uma coisa já em 2020, que foi famosa dele, dele patrolando gente como o Whindersson Nunes. Então ele ficava marcando, é, e aí o Whindersson não vem? Isso era maior que ele. Então ele ficava, né? E aí todo mundo começou a ter um cara chato, ninguém é obrigado a ficar atuando politicamente. Às vezes o cara quer soltar a carreira dele. Não, quem se calar está se calando pro fascismo. Então, a gente tem que colocar, quando a gente contextualiza isso, faz sentido o que fizeram com ele. E aí ele foi recompensado depois com a própria proximidade que ele tem com esse governo federal, que ele se tornou o grande porta-voz de redes. Mas ele mesmo não aguentou. Então você percebe? Já no final do ano passado ele meteu uma bandeira branca, que foi um... Você chegou a ver o vídeo dele? Escuta vocês! O Lula ganhou, a democracia venceu. Que tal você tocar sua vida, tocar minha? Lógico, né? Você ganhou, o SET ainda traz os adversários, e não tô aqui entrando no mérito disso, porque tem gente que merece o peso da lei em cima. Mas é muito gostoso a ideia de, eu venci, agora a guerra acabou. Está declarado o fim da guerra. Não, meu amigo, não acabou. Então, e aí assim, fica muito claro com esses vazamentos aí do Twitter Files, que assim, toda essa reclamação que agora tá acontecendo em relação ao Elon Musk, por exemplo, e ao controle que ele tem hoje do X, né? Antes era o controle que eles tinham sobre o X. Lógico! Total! E era... Então não é sobre liberdade, ou sobre quem pode ou não pode falar. Não, é sobre a perda do controle que eles tinham sobre a plataforma. E que eles faziam o que eles queriam com a plataforma. E agora não. Agora mudou de mão, e eles estão querendo dar um jeito de... De torear a plataforma que eles tinham quase controle. Sim. Ou que eles estavam tentando controlar até aquele momento. Porque assim, quando eles começaram essa tentativa de controle, a direita já era muito grande em rede social, né? Então o que eles estavam tentando fazer era reverter isso. Sim. Aí quando, aparentemente, eles tinham conseguido meio que domar a coisa, o Elon Musk vai lá e compra o troço. Que foi uma coisa inesperada. Aliás, o livro dele, ou a biografia do Musk, do Walter Isaacson, conta isso porque o Musk foi... Ele foi muito impulsivo. Ele tava com muito dinheiro em caixa, que ele tinha acabado de... Ele tava ali com aquelas metas batidas da Tesla. Ele tava, mano, assim, o dinheiro... Não sabia onde gastar dinheiro. Não sabia, né? Tipo assim, estou com algumas centenas de bilhões aí, o que que eu faço? E o Twitter foi caro, 44 bi. Ele não pagou tudo, né? Ele montou um consórcio de investidores. E ele primeiro foi lá, disse que ia entrar no board, ia adquirir um pedaço. O pessoal foi aceitando, mas não queria as alterações dele. Aí ele fez aquela famosa estratégia da aquisição hostil. Ele foi, e aí o livro relata, vamos dizer, os momentos de tensão da entrada dele e tal. Conseguiu. O pessoal cedeu. E ele entrou. E quando ele entrou, ele saiu, assim, no jornalismo se chama de passaralho, quando você faz uma grande demissão. Ele demitiu 80% da força de trabalho do Twitter, que era inútil. O escritório no Brasil que tinha esses caras, nós, assim, passou-lhe o facão. Assim, cortou todo mundo. Por quê? Era mais ou menos isso, né? Depois ficou demonstrado por ele, assim, lá tinha uma das maiores políticas de home office do mundo. Então, você trabalha no Twitter. O Twitter ficava na Califórnia. O cara tava, sei lá, no Alabama, lá, tal. Na rede. Na rede. E aquele lance de, ah, não, o trabalho, assim, o negócio é a criatividade. E aí eu trabalho a hora que eu quero. E aí eu tô na rede, aí a gente tem uma ideia brilhante, aí eu saio correndo. E aí trabalho por 15 horas seguidas. Então eles tinham essa filosofia aí, né? Isso. E aí, só não tem a parte das 15 horas seguidas. Mas eles acreditavam que ia ter algum momento. Porque o que era narrado, assim, era bizarro. Era uma empresa ultra-deficitária. E uma empresa com um viés progressista. Bizarro. Tanto que o Twitter Files tá expondo isso no Brasil. E a gente tá vendo agora o Twitter pré-Musk, né? Ali, não, veja, vamos ouvir o Felipe Neto, ele tá bravo. No caso americano, o que os caras fizeram pra esconder o caso envolvendo aquele Hunter Biden. Porra, assim, foi bem feio. Foi uma operação abafa com a gestão do Twitter participando. A ponto de jornalistas progressistas dos Estados Unidos, que tem gente séria, gente. O Schellenberg, ele que tá revelando agora, ele não é de direita. Inclusive tem um detalhe, Renan, ali na parte de baixo do e-mail, aqui, só pra colocar pro pessoal ver, tá escrito os pronomes. Ah, é? Que o Musk removeu quando ele assumiu. Tem até a notícia aqui. Fernando Galo, ri, rim. Ri, rim. Ele, dele. Ele removeu aqui depois. Ele foi criticado aqui, ó. Por remover essa regra dos pronomes do próprio Twitter. Ele acabou com toda brincadeira. Assim, o Twitter, a sede lá na Califórnia, era um lugar super amistoso. Então você ia, tinha, vamos dizer, sofás pelo chão. Aquela coisa meio Google. Não é assim nas empresas do Musk. O ambiente das empresas do Musk é bem agressivo, competitivo e é. Quero nerds programadores. Nerds programadores e só nerds programadores. Então ele foi, acabou com todas aquelas políticas de mulheres e não sei o que, bababá. Me mande todos os nerds possíveis. E aí ele fez um hackathon com os nerds lá. E a galera começou a arrumar a programação do Twitter e começou a mudar. 20% da força de trabalho. Algumas pessoas se adaptaram. A maior parte, rua. E tá de pé. E ele começou agora a aumentar faturamento. O número de usuários do Twitter aumentou demais. Aumentou? Demais, demais, demais. E ele tá agora nessa forma. Porque o objetivo dele não é exatamente o Twitter. O sonho do Musk era criar o aplicativo de tudo. E o nome X é muito baseado nisso. Porque o primeiro, a primeira, a segunda empresa que ele fez se chama X. A primeira era o Zip2, que foi o que ele fez ele milionário. Aí ele criou uma plataforma chamada X, que era igual ao Paypal, uma plataforma financeira. E aí ele fundiu com o Paypal, virou CEO do Paypal, fez um monte de merda, botaram ele pra correr. E ele... Só que o sonho dele era integrar, como era uma plataforma financeira, usar ela pra integrar tudo. Que lá na China já tem aqueles Baidu, tem umas redes ali que você faz compra. É WhatsApp, faz compra, informação e tal. E aí ele pegou e... Acabou com a bagaça toda. O sonho dele ficou guardado, que ele foi pra SpaceX. E aí, quando ele comprou o Twitter, renomeia a X e volta com a ideia original dele. E no fundo, acho que ele vai querer que o X seja um hub de tudo. De compras, de vídeos, de informações. Acho que ele vai caminhar pra isso aí. E é curioso, porque ele mesmo chama o X de Twitter. Não sei se você me conhece. É. A gente chama de Twitter. É, ele chama... Ah, todos nós, né? Inclusive ele. Então, assim, por exemplo, eu, eu não tenho mais verificação, né? Porque eu não quis pagar e tal. Mas a minha verificação que eu tinha no Twitter antigo, eu consegui assim também. Né? Uma pessoa que eu conheço entrou em contato comigo e falou assim, olha, o Twitter tá querendo verificar mais pessoas negras e tal. Você não quer? Eu falei, eu quero. Entendeu? Então, assim, aquele papo de não, se você é uma pessoa relevante e tal, a gente te arruma um selo. Não, não é, tinha um monte de esquema nisso aí, né? Só anotar pra eu não esquecer aqui, cara, você tem que ter o selinho azul. Vamos resolver isso depois. É, precisa. Assim, você não existe no Twitter se você não tiver o selinho azul. É. Sei lá, enfim. Precisa, a gente resolve isso. E aí, assim, e... E aí vai ficando claro pra gente, né? Cada vez mais, que, na verdade, toda essa confusão em torno do Elon Musk em relação ao Twitter, é porque ele é o dono agora e esses caras não têm mais influência, não têm mais poder, eles não conseguem mais. Exatamente isso. E aí, agora, o que a gente tava falando ontem, essa coisa da, ah, porque é extrema-direita, ah, porque não sei o que, a internacional fascista e tal, eles tão desesperados com esse troço. É. E eles tão vendo que eles não conseguem controlar o principal meio de disseminação de informação e de desinformação, né? Sim. Que a direita tem, não só no Brasil, mas no mundo, que é mesmo o X, o Twitter, então eles tão desesperados pra, é, eu não sei se retomar o poder, mas, porque eles vão conseguir, mas de tentar limitar, né? E o PL 2630 não é outra coisa senão isso. É sobre isso, exatamente. Exatamente. Mas senão uma tentativa agressiva de retomar o controle das redes sociais, né? Sim. Então, no fim das contas, não é sobre regulamentar as redes, é eles retomarem o controle. Sim. É um controle político que eles precisam retomar. Exatamente. E eles enxergam que o Musk também tem um controle político do outro lado. E assim, é verdade, ele tem, e meio que ele não tá escondendo o que tem, mas o que ele tenta passar é, ó, se você pensa diferente de mim, você não vai ter seu algoritmo alterado, você não vai derrubar, seu conteúdo vai ser derrubado. A real, hoje, hoje, houve muitas melhorias no Twitter, mas eu vou fazer uma leitura bem honesta. A usabilidade na experiência de postou um negócio, vim os comentários, tá horrível porque é só putaria, seus comentários no Twitter é, veja meus nudes no perfil. É só puta, é puta, ou os caras vêm com uma inteligência artificial, você fez um post e falou aí, ah, sei lá, eu gosto de abacate, aí alguém vem com um post, o abacate é uma futura geral das Américas, não sei o que, ou a pessoa posta um vídeo embaixo que não tem nada a ver com o assunto pra ficar farmando like, porque o Twitter tá pagando os views até nos comentários. Então, ficou uma merda isso. Outra coisa que ele fez, é, claramente, se você não vier com um discurso bizarro de agressivo, o homem é um sarguinho de morte e tal, seu conteúdo não vai ser derrubado. Então, tem neonazi? Tem neonazi. Tem ultracomunistas? Tem ultracomunistas. Tem, sei lá, a cara da Klu Klus Klan? Vai ter. Acho que tem, sim. Tem tudo. Então, tem, se forberar, o Estado Islâmico deve ter voltado até a página deles. Tem tudo. Se você não, sei lá, mandou matar alguém ali e tal, ele não vai derrubar. E pornografia também, que já tinha bastante antes. Então, meio que, assim, virou uma terra meio muito louca. Virou Mad Max. Eu fui descobrir esses tempos que tinha pornografia lá. Falei, caramba, esse negócio tá aqui e tinha. Demais. Sim, e coisa pesada. Pesada. E rola solta. E porque não tem muito filtro. Porque, assim, aconteceu esses dias. Tinha um cara muito chato que fica aí no meu perfil me xingar. Aí ele foi lá, comentou. Eu falei, tinha um perfil desse filho da puta, né? Aí eu cliquei. Aí, basicamente, tipo assim, tinha um manus feminino escancarado ali. Eu rolei. Mas o cara fica compartilhando isso na mó naturalidade aqui. E sim, tipo, ficou por isso mesmo. Por quê? Porque tá meio liberto. Assim, ele com essa coisa da liberdade de expressão, ele tá, assim, aquilo que a gente vê no Google, tipo assim, ó, se você procurar na internet, você acha qualquer coisa. Tá, assim, no Twitter. E eu acho que ele tá fazendo isso porque ele tá pegando o grande tráfego do mundo, trafegou no mundo de tudo e tá jogando lá. Tem mérito e tem também problemas nisso. Mas é a estratégia do cara, né? Então ele tá falando, aqui é aberto. Aqui é o seguinte, você quer ser uma boa prostituta de Twitter? Pô, você vai ter. Inclusive, temos algumas brasileiras que já estão fazendo bastante sucesso. Então, quer defender qualquer coisa, defenda aí. Isso vai dar problema? Sim, mas eu não estou vendo dar muito mais problema do que outras que são mais restritas. Então, a gente vai ver as consequências depois, mas por ora é a estratégia dele. Aí vamos lá. Yelroff aceita o convite e analisa em detalhe o tweet do Alonso Santos. Com cópia pra diretora jurídica Vijaya Gade, Yelroff respondeu seis horas depois. A resposta fácil primeiro, eu ficaria contente em conversar com o Felipe. Caramba, cara. Vamos seguir em um fio de mensagem separado a respeito da logística disso, mas se você me disser que essa é uma conversa de alto valor pra eu participar, faço com prazer, completou, adicionando um símbolo de sorriso. Aí desce. Aí lá. Na mesma mensagem 21, Yelroff então estuda detalhadamente o caso do Alonso Santos. Ele admite que o caso estava uma bagunça porque a equipe de moderação de conteúdo, utilizando um sistema de bilhetes, como se faz em um atendimento ao consumidor em sites, contou errado o número de virulações de Santos. Sobre o tweet, cuja permanência online irritou o Felipe Neto, Yelroff deu o contexto que as nossas políticas não cobrem a especulação a respeito do estado de saúde de individuos ou efeitos colaterais individuais em potencial vacinação. Por outro lado, o jogador não foi vacinado, então o tweet é enganoso a respeito de se há uma possibilidade que a vacinação poderia ter cumprido para o problema. A publicação de Alonso Santos queria ir em uma área cinzenta, pois o autor especula a respeito de coágulos sanguíneos e a miocardite, ambas narrativas associadas a vacinas do Covid, mas nota explicitamente que não há uma conexão direta à vacina. Não atende ao critério estrito que temos... Aí, mano, tá entrando assim, ele tá lá analisando, senão a gente vai ficar aqui lendo uma análise de tweet hermenêutica de Alonso Santos, cara. Se fosse do Carluxo, ainda vá lá. Pelo menos tem verso, né? Exato. Vima interna e tal. Não é subginasial, né? Mas é, cara, assim, no fim das contas é isso, né? E a gente tá no meio de uma disputa política de submundo de internet que a maioria das pessoas nem tá entendendo o que tá acontecendo. E, na verdade, é isso. É sobre controle político de um espaço importante hoje na hora de decidir voto, inclusive. Porque, assim, todo mundo percebeu que aquela coisa da rua, em grande medida, foi transferida pras redes sociais. E, em sendo o Bolsonaro um fenômeno desses, com a força que ele teve quando ele foi eleito e com a força que ele ainda tem, cara, você entra num tweet qualquer de um bolsonarista qualquer aí, cara, é impressionante, assim, né? Qualquer coisa que o cara fala pode ser a pessoa mais estúpida do mundo. Cara, o engajamento é absurdo, é colossal, né? Então, é um nível de engajamento gigantesco que assusta a esquerda, né? Então, eles estão desesperados. Você pode ver, assim, acho que pouquíssimos formadores de opinião, influencers da esquerda têm um engajamento sequer parecido com o engajamento de um Nicolas, por exemplo. Não. É, é bizarro. O Lula é fraquíssimo na rede social. Os números do Lula no Instagram são, assim, não é de um político... Assim, é de um deputado médio pra baixo. Não é de um presidente da república. As redes do Lula também são uma bosta. O Twitter do Lula é uma bosta. Tudo muito mal tocado, mas, realmente, a esquerda não tem esse apelo. E o que acontece? Tem também a hierarquia das redes sociais. Eu acompanho essa tese e a gente usa isso pra raciocinar aqui, né? Por exemplo, qual é o grau de conversão de um vídeo no TikTok? Um vídeo no TikTok, ele viraliza. Você pode ficar famoso no TikTok com muitas dessas viralizações. Mas a conversão da pessoa a ser um adepto teu é complicada. Ela pode ser um fã de esquetes de humor que você faz no TikTok. Ou você é uma bunda, como muitas lá que ficam falando, rebolando e tal. E você, pô, eu sigo essa bunda e tal. Mas você não vai convencer a pessoa a apoiar um projeto A, B ou C. Então, você tem que subir na hierarquia das redes sociais. Então, você vai ter, por exemplo, um Instagram. Que, além dos vídeos, você vai ter um feed, os stories. Você tem uma experiência mais completa de relação. Cara, você já consegue se construir. Facebook meio que já foi. Mas, assim, ele é uma relação com pessoas mais velhas. Menos escolarizadas hoje. Então, o conteúdo é mais tranqueirão no Facebook. É meio terra de ninguém também. O ML parou de usar o Facebook? Na verdade, o nosso Facebook melhorou, né? Deu uma melhorada esses últimos dias. E, assim, não é mais vídeo. É imagem. É meme, imagem. Só a hierarquia, vamos para a disputa de quem influencia mais, a meu ver. Que é YouTube versus Twitter. YouTube, ele é muito bom porque ele gera retenção. Porque tem, olha que paradoxal, por exemplo. O Guto, ele é um cara de vídeos curtos muito maior do que eu, por exemplo. E o Guto é mais conhecido do que eu. Bem mais conhecido do que eu. Tem muito mais seguidores e tal. Mas o Guto não consegue vender como eu vendo. Por quê? Porque como as pessoas, quando têm a experiência de assistir o Renan, elas são muito... É muito menos gente. Elas ficam muito tempo com o Renan. Então, o Renan convenceu. O Renan explicou. As pessoas estão vivendo comigo uma experiência muito longa. É igual você almoçar num restaurante. Sabe? Ficar duas horas lá num restaurante. Você conhece o garçom. Você sabe os pratos. Você conhece o cardápio de cor. Outra coisa, você pedindo o iFood e chegou. Então, a experiência de retenção no YouTube é muito boa. E aí você gera... Vamos dizer, um convencimento maior. Então, pessoas que têm YouTubes grandes conseguem ter uma conversão maior. Mas outras pessoas não dirão. Tudo bem. Mas a rede que tem as pessoas mais influentes participando de tudo é o Twitter. Porque você não vai ter o YouTube, sei lá, do Donald Trump. Ele não é um YouTuber. A maior parte, na verdade, das pessoas influentes não são YouTubers. Só que elas estão no Twitter. Elas se posicionam. Elas falam no Twitter. Então, e você consegue interagir. Então, o Twitter é outro mecanismo de interação. E ali, se você consegue influenciar quem é influente, você se torna muito influente. É porque é uma arena aberta, né? Acho que o Twitter é a arena mais aberta de todas, né? Tá todo mundo ali ao mesmo tempo. Então, quer dizer, o YouTube você tem um canal. Tem lá um vídeo seu, né? Então, as pessoas vão interagir nos comentários. Mas é muito menos... Tem muito menos impacto do que um post lá no X, né? No Twitter, e o negócio... Começar a comentar, o negócio já vai... Ganha engajamento rápido. E todo mundo tá vendo todo mundo ao mesmo tempo. Acho que esse é o lance, né? E tudo que é quente começa lá. O Musk falou, cara, olha, eu vou comprar o Twitter. Um dos argumentos que ele usou. Porque essa rede influencia todas as outras redes. No fundo, as outras redes precisam se pautar aqui. Porque os jornalistas estão aqui. Os chefes de Estado estão aqui. Todo mundo que importa tá aqui. E os assuntos começam aqui. E daqui vai pras outras. O que é uma leitura certa. A questão, assim, se você for falar... Então, qual é a mais influente? Talvez o Twitter seja a mais influente. Mas nem de longe a maior. E o grande convencimento se dá em redes como o YouTube. Então, a aposta no Twitter é muito interessante. Porque é uma aposta em formar os formadores. Ela tem uma base de usuários muito menor do que o YouTube. Muito menor que o Facebook. Ele é bem menor do que os outros. Mas ele forma quem importa. Então, tem um... Falando em retenção e em convencimento, eu vou falar de novo. Porque nós temos dois clubes. De uma meta de 10. Então, assim... Vocês que estão assistindo a gente. Então, sejam convencidos por nós. Assinarem o clube. Assinar o clube porque é no clube que você vai ter um tipo de análise aprofundada. Que o Twitter, por exemplo, não te dá. Ele te dá uma confusão. Que se você for um pouco mais ligeiro, você consegue se encontrar ali. Mas é muito fácil você se perder no Twitter, né? É muito fácil você ficar perdido ali. Sem saber muito bem quem está falando o quê. Quem está certo, quem está errado. O que está acontecendo e tal. Então, é mais complicado de você se orientar pelo Twitter. Por isso também que ele é um ambiente em que a desinformação circula muito rápido. Porque assim, ela caiu ali. Pronto. Então, você desfazer uma desinformação que foi fabricada no Twitter, uma tal da fake news, é quase impossível. Olha isso. Felipe Neto é alguém em que não podemos confiar para manter conversa em off. Sim, ele é um sujeito sorrateiro. Ele não é confiável. Os caras talvez não tenham demorado muito para entender isso. Mas assim, não dá para confiar nesse rapaz porque ele é um canalha. Canalha. É isso. Aí Batista e Gualdo terminaram o seu e-mail em blá, 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 blá. Lá, recomendando que o Yoroff não encontrasse Felipe Neto. Olha isso. Eles chegaram à conclusão. Pum. É melhor não ficar muito próximo desse sujeito. Que é um cancelador. A gente estava descrevendo ele. Isso. Ele foi uma arma utilizada por um determinado grupo político para ficar fustigando eles. O encontro apresenta riscos adicionais na nossa estratégia, pois Felipe Neto é alguém que não podemos confiar completamente para manter uma conversa em off. Fora dos registros oficiais dos olhos do público. Os consultores alertaram que o influenciador poderia tentar tirar proveito tanto do cenário do banimento de aula do Santos, quando a pandemia disse que é óbvio. É óbvio. Eu acabei com eles. A liberdade. As vacições. É isso, cara. E assim, ele é isso.